Isso foi um tempo atrás Quem diria que iria existir? Pouco a pouco foi chegando E ficou tudo bem pra ti Agora temos checkpot Mandem para conectar no laptop Papo com o people que se faz on Pardilando aquela selfies da gama jonde Se queres fazer chuna então chuda Curtas promoções então booyah Temos ofertas Menos de 25 aqui dá Se queres levanta a ti Temos jambas aqui Virou mula e saui Põe tudo bom pra ti Sou jovem também gramo de aventura Também gramo de curtir sempre gramo de dançar Curto novas cenas também adoro Pô adrena mais controlo com quem me misturar Porque eu tenho fogo, depois do hardware Damos a colher tudo que plantamos Ups, isso tá nice, mas esse futuro Tá tudo bom então let's go, vamos? Tchau 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 Tchau